Noite de quinta-feira e a bola rolou no Serra Dourada. Enquanto o Goianão sofreu uma pausa, a Copa Verde foi o cartaz do Tigrão na noite de ontem. E se fosse para darmos o nome a este filme, poderia ser burocracia a toda prova. Afinal, além do adversário tecido de uma cidade sugestiva, o jogo foi difícil de se assistir. Principalmente nos primeiros 25 minutos, o time no Distrito Federal se fechou e o Tigre encontrou dificuldades para furar a marcação. A primeira boa chance só veio aos 26 minutos, quando saiu o cruzamento da direita e o goleiro Arthur impediu Frontini de fazer. Aos 31 minutos, o Vila teve boa falta a seu favor. Zotti cobrou bem, mas novamente Arthur parou o Tigre. Aos 37 minutos, o mais cobrado dos titulares perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Frontini saiu frente a frente com Arthur e parou no goleiro do Brasília. O Vila foi para o intervalo com as vaias da torcida. E na volta, Frontini apareceu bem. Aos 7 minutos, ele dominou com o estilo e quase fez um golaço. Mas a noite era mesmo do goleiro Arthur. Se não estava dando certo de perto, Robson arriscou de longe essa cobrança de falta, mas passou por cima. Até que o artilheiro do Vila resolveu quebrar o jejum de gols. Aos 30 minutos, Frontini apareceu. Aproveitou a bobeira da defesa e encheu o pé para fazer o gol colorado. 1 a 0, Tigrão. No último lance do Vila no jogo, Frontini tabelou com o Robson e perdeu boas chances de fazer o segundo. Terminou assim, Vila Nova 1, Brasília 0. O jogo não foi dos melhores. O adversário pouco atacou e as poucas oportunidades que criou, o Vila acabou parando em Arthur. Mas o gol de Frontini foi o suficiente para o Vila vencer o jogo e garantir vaga à próxima fase da Copa Verde. O time colorado agora enfrenta a Luvedense e continua no sonho de chegar à Copa Sul-Americana. Eles agrediram bastante a nossa defesa, então foi difícil a gente controlar nossas linhas de defesa ali para a gente ter uma posse mais controlada. Então o nosso objetivo hoje era ter mais a bola, pelo menos no primeiro tempo, e a gente não conseguiu. E é mérito do adversário essa primeira parte. Depois a gente conseguiu se encaixar e aí a gente conseguiu ter um pouco mais de posse. A diferença do jogo do Goiás para esse jogo é justamente isso, que o Brasília veio com um pouco mais de agressividade no ataque. Tinha hora que eles colocavam quatro jogadores abertos ali para atacar, dois no meio e quatro atrás. Então é uma formação bem agressiva. E hoje não deu certo, mas é um jogo bem interessante.